Naquela tarde de março Quando deixei teu abraço Voltei tão triste no carro Só pensei Naquele banco me deixei Chorei dois rios, me sequei Pra um estranho, contei num minuto O que não foi o mês E o óbvio é sido bem me dizendo Teu coração ainda vai bater lento Tantas outras vezes Dizendo que se for pra ser vai ser E agora que não paro de doer Porque eu não sei Se é pra ser O tempo quase parava No bloco eu fiz minha casa Lembrando coisas tão pequenas Pra mim é um minuto 24 graus no rio O sol não parece tão frio Quanto ao fim do que nem começou E o que sobrou só cabe na palma de uma mão Desse mil milhas pro chão Quando escutei O óbvio é sido bem me dizendo Teu coração ainda vai bater lento Tantas outras vezes Tantas outras vezes Dizendo que se for pra ser vai ser E agora que não para de doer Porque eu não sei se é pra ser E agora que não sei se é pra ser E agora que não sei se é pra ser E eu descer E eu desisto logo tem me dizendo ― E eu desci do rubem me dizendo Meu coração ainda vai bater lento Por tantas outras vezes E o triste se for pra ser vai ser Que só me dá vontade de morrer Parece que nunca passei E o triste se for pra ser E o triste se for pra ser